Ai, rapaziada, acabei de chegar aqui na casa do Zanella, dei uma passadinha em casa, tomei um banho, tá ligado? Porque essa vai ser a última noite... Tá aberto aqui? Mano, os caras deixam a casa aberta, depois reclamam que o... que o primo estranho fica arregaçando tudo. Mas enfim, hoje vai ser a última noite aqui, tá ligado, do... do primo, conforme combinado com o Zanella, e depois eu preciso arrumar um lugar pra ele, ainda não arrumei, fechou? Zanella? Zanella? Você tá aí? Zanella? Tô a entrar! Oi, 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 oi! Cheguei, rapaziada! E aí, estão de boa? Que cara é esse de assustado? Assustado não, né? Isso aí nem tá acontecendo, acabei de chegar. Caraca, mano, seguinte, ó, essa aqui é a última noite, tá? É, do cara, como prometido. E aí, tá tudo de boa? Ele já espionou a Bruna. É, ele... A Bruna foi tomar banho, velho. Sério isso? Ei, agora sumiu. Sumiu pela casa. Sério? Eu chamei os moleques e tudo. Mas, mano... Só que o doutor Bruno Barreto é difícil de atender telefone. Não, mano, não é? Eu tava trabalhando, tava gravando lendo até agora, pro canal do Elite. Só que é o seguinte, você sabe que o cara tá aqui e você trouxe uma menina pra cá, viado? O que é o problema, mano? É óbvio que é perigoso. É minha vida pessoal. Eu sei, mano, mas era só esses dois dias, cara. Não consegue ficar sem? Não. Tá, enfim, não vamos discutir isso agora. Mas o que aconteceu? Ele espionou? Não, é... Aí ela chegou, ela tava no shopping, ela tava meio suada, meio cansada, ela pegou, foi pra eu tomar um banho, ela entrou no banho, ele bota carona ali, ó, só vejo as orelhas, eu vou lá cobrar ele, ele tranca e do nada some. Some, some. Enfim, mano, é... Desculpa por isso, só que é o seguinte, hoje é a última noite, tá... Depois você nunca mais vai ver ele na sua vida. Mas, assim, ele apareceu mesmo, então. Você chegou a ver ele e vai ter três mil na sua conta. Inclusive, tem que mandar o dinheiro pra você. É, tem que mandar, né? Tá, enfim, mas você chegou a ver o quarto dele, chegou indo no quarto dele ver alguma coisa, procurar ele... Eu entrei só bolado, só empurrando e não... Porque, igual eu falei, de dia ele some, rapaziada, de verdade, de dia ele some e à noite ele aparece. Você viu ele à noite agora. Então cadê ele, o Coelho Mágico? Não, eu vou conversar com ele, sério mesmo. Ele tá escondido, né? De jeito que você vai conversar isso com ele, Bruno? Não, vou... Será que ele deve ter um quarto? Ele espionou uma menina no banho, mano. Qual que é a lógica disso? É, mano, ele é meio... Ele é meio louco. Esse Coisa Feia, ele espionou a Bruna no banho? Nossa, agora que tá entendendo. Tira a merda! Caramba, você tá atrasado, hein? Eu entendo as coisas bem devagar. Ah, entendi, então. Mano, vamos comigo lá ver se tá no quarto lá, vamos procurar ele. Você é louco, mano? Eu vou trocar uma ideia com ele. E você vem também, hein? Todo mundo, na verdade. Todo mundo. Vamos lá conversar com ele e eu vou falar que história que é essa. Que ele fica... Porque eu concordo, sua vida é pessoal, sua vida é pessoal, só que, né? Brunão, vou trocar uma coisa. É a última noite. Essa vai ser a última noite. Não, mas eu sou... Cara, o cara... O cara perigoso aqui. Na minha casa tem minha namorada. É, mas aí você se vira porque eu tô tentando reconciliar com a minha. Se chegar perto da minha namorada, eu mato ele. É, isso que você achou que eu tô tentando fazer. Se eu ver ele na minha frente, eu vou capotar ele. Ou ele me capota ou eu capota. Exatamente, exatamente. Vamos ver se eu tô no quarto, mano. É que às vezes é falta o diálogo, rapaziada. De ver? É ele. Ele vai só ter tudo isso aqui. Tá no lugar de trabalho. Pô, Calimari. Eu não quero nem ver. É, agora isso foi estranho, me deu medo. Não tem ninguém aqui? Nada, nada, nada. Zero, zero. Às vezes pode ter sido o vento, tá? Bora ver o quarto dele. Às vezes só falta diálogo, tá bom? Só diálogo. O diálogo eu vou ter com ele é diferente. Então vai. Que isso? Não sei lá. Que isso, viado? Você tá botando... Já tá aí, Sanel. Já tá aí, Sanel. Já tá aí, Sanel. Tá ali, velho. O parceiro. Ô, Cleão. Que merda é essa? Que isso? O que você tá fazendo ali dentro do meu quarto? Mano, eu... Caraca, que isso? Você tá louco? Ô, 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 o Félix. Peraí. Ô, Félix, ô, Félix. Que história é essa que você tava vendo os outros tomar banho lá, cara? No banheiro? Era você mesmo? Ah, não era, não. E tem outro com ele aqui dentro da casa? Ele tá falando que não era ele, Cruzá? Ah, não era. Ele tá falando que não era ele? Eu tô imaginando coisa. É, não era essa coisa feia aí, não. Punhetinho de boa, né? Você quis fazer, né? Seguinte, ô, Félix. Seguinte, está passando dos limites já, velho. Hoje é a última noite que você vai ficar aqui. Pelo menos... Tira o pé da cima da cama, velho. A cama nem é sua. Os caras não têm mais medo de você, sério. É. Os caras já viram já, mano. A gente tira essa máscara e é dois palitos. É, mano. Fica suave. Deita aí. Fica de boa, tá ligado? Para de fazer bagunça, mano. A gente já falou várias vezes. Para de fazer merda. Para de fazer merda. É a última noite. Que fumaça que é essa? Você tava fumando um beck? Nossa senhora. O que você tava fazendo? Fumando vape? Ó, eu não gosto dessas outras coisinhas aqui dentro da minha casa não, tá bom? Mas, cara, abre essa janela aqui. Abre aí, mano. Abre aí. É, vamos abrir aqui, velho. Ô, por que isso, velho? Sério mesmo? Abre. Caramba. A gente vai deixar você aqui sozinho, mas seguinte, sem fazer merda, mano. É a última noite. Tenta só passar essa última noite aqui só. Ele já te deu a oportunidade de estar na casa dele. Eu não tenho pra onde tirar a bafe. Não vou tirar a minha casa, não. É, está aqui minha rua. É, você tá ferrado. É isso mesmo. Acho que é melhor você se comportar. É, isso mesmo. Vamos deixar ele sozinho aqui. Sorte que eu tô te poupando. Caraca, mano. Tomei esse bagulho aqui, ó. Tomei esse aqui, vou levar. Vai por mim, não. Não, 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 devolve, 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 devolve. Se você poupa em mim. Félix. Mano, ele tá aqui. Cadê o Félix? Ele tá aqui, caraca. O empregue numa casa inteira. Que fumaça que é essa? De onde que ele tirou essa fumaça? Você não sabe onde ele tem fumaça? Caraca, mano. Que cara retardado, velho. Ele é doente. Olha isso. Tem explicação pra isso? Puta, velho. De onde que ele tá tirando essa fumaça aí? Olha isso. O empregue numa casa inteira, mano. Olha isso. Mano, e ele já fez muita coisa pior. Muita, muita, muita mesmo. Quem tá fazendo dancinha da katana em cima da cama? Que que foi isso, velho? Ele é assim, ele é meio estranho. Por isso que o nome dele é primo estranho. Eu chamo ele de primo estranho, mas o nome dele é Félix. Qual que é da máscara? É o seguinte, a máscara, ele usa máscara porque parece que ele sofreu um acidente quando era criança, muito feio. E o rosto dele é todo deformado. Todo cortado, tá ligado? E não tinha uma máscara mais bonita pra ele colocar? É, e ele tira pira em máscara. Inclusive, ele tem várias máscaras. Mano, vamos no seu computador ali que eu vou te mostrar coisas que ele já fez que, mano, passou dos limites demais. Ou menos, é do menos. É o mínimo. Mano, se liga, de verdade. Primo estranho do Renato. Se liga o que ele já fez, ele já fez várias coisas. E essa vez aqui, ele apontou uma arma pra cara do Coronado. Cê tá louco, cara. Tá ligado? Aqui embaixo aqui, ele voltou, tal. Esse dia, ele tentou jogar o carro do Coronado dentro da piscina. Ele chegou muito perto. Que isso, mano? Sério, de verdade. Ah, não, não, não. Pera aí. O que é isso aqui? Sobe ali, sobe ali. Isso. Esse dia, ele pichou a casa. Só que você pode ver, esse vídeo tem mais de um ano. E ele era muito diferente. Agora ele tá maior. Ele era mais galinho, pequenininho. E agora, assim, olha. Ele desenhou um monte de cruz de cabeça pra baixo. Já fez muita coisa, tá ligado? Ah, pra vossa. Muita coisa. Eu já tentei prender ele, já algemei ele. Não deu certo. Tá ligado? Mano, muita, muita coisa mesmo. Que isso, mano? E sempre ele pega, sempre ele voltava, sempre ele fazia alguma coisa, sempre ele fazia merda, mano. Sempre, sempre, sempre. Olha o cabelinho desse mano ainda. Sim. E ele sempre usa muita máscara. Se liga, ó. A máscara que ele usava antes. Era do... Ah, então ele trocou a máscara agora. E ele já usou essa máscara aqui também, tá ligado? E agora ele tá com brisa nessa máscara aí. De coelho. E lembra que a gente chegou ali e ele tava em cima da cama? E ele tem que ir de ficar em cima da cama, mano. Oxi! É, tá ligado? Deixa eu te mostrar uma parte, ó. Ó. Quer ver? Ó, se liga. Tipo, ele tem brisa de ficar parado em cima da cama. Só que agora ele evoluiu, né? Ele tá com uma katana. Só que agora ele tá com uma katana. É, ele evoluiu e você já desevoluiu, né? Você não achou padrão. É, agora eu tô gordo. Olha isso aqui. Ó. Ele já puxou tudo, o cu de cabeça pra baixo. Eita, quando eu fui lá na casa, eu tentei esse bagulho no quarto do outro. Foi ele que fez tudo isso, mano. Então, tipo assim... Hoje vai ser a última noite, de verdade. Aí a gente já vai pegar e levar ele pro outro lugar. Não, se ele faz isso aqui na minha casa, não vai ser nem eu vou matar ele a tomar lá. Você já verificou sua casa se não tem nenhuma cu de cabeça pra baixo? Eu sei lá. Pera aí, tu é o Spide. É, mano. Eu juro. Não, não, não. Na minha casa aqui não tem nada, 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 nada do The King é de Deus. Não, sim. O Elite também. Até ele chegar, no caso, né? Mas, enfim. É... Eu acho que o certo é a gente... Manda ele embora. Sempre tá com ele à vista. Eu acho que eu com bordo. Vamos fazer ele passar na noite. Ele vai chegar agora que ele vai dormir. Assim que ele dormir, acordou amanhã... Na capa, ele na porrada. E... Não, não precisa, mano. Manda ele embora. Manda ele embora que ele vaza, mano. Ele vaza. De verdade, mano. Vamos ver ele no quarto dele. Vamos trabalhar com ele. Você tá ligado? Se a gente sempre tem que tá com ele à vista, mano. Sempre mesmo, né? Você tá caindo aí, velho? Ah, de novo não, cara. Acho que ele tá, velho. Você tá no banheiro, não? Ele mora. E deixou o negócio aqui, ó. Não mexe no negócio, velho. Essa cartona é sério. Ó, aqui ele tá aberto. Vamos procurar ele. Onde ele tá? Aí sai em várias partes. Vamos descer. Acabem as luzes aqui. Acho que tá aqui, velho. Acho que ele tá lá embaixo, tá, não? Ó, incendi. Vamos descer o andar por andar. Ah, Bruno. Cadê ele? A porta, ele é aberto. Será que ele saiu? Eu não sei. Aquela porta sempre tá fechada. Se ele sair, eu vou deixar ele pra fora. Bruno. Mas tem luz aqui pra baixo. Ah, lá embaixo tá aceso. Estava aceso? Não. Não? Não. Vamos lá embaixo. Será que é bom a gente ir pra lá ou não? Vamos lá embaixo. Cara, por que que tá acontecendo isso na minha casa? Cara, assim, não. Por que que sempre sobra pra mim? Deixa os negócios aqui na sua casa. É porque, mano, eu não mando você ter uma casa grande. Ah, e agora eu vou ficar brigando o quê? Não é essa briga, gente. Então, cancela isso do 3 mil. Eu vou botar o coronário. Eu já aguentei dois dias com esse... Não, um dia. É, mas se for uma semana. Um dia foi só. Mano do céu. Ah, mano. Ah, não, velho. Não, lá embaixo. Embaixo. Tá botando fogo na sua casa toda. Nossa. Fogo, cê é louco? Tá louco? Vai lá, vai lá. Vamos lá, Jó. Certo, certo, certo. Nossa. Que isso? Mano, a cozinha. É isso, véi. Olha aqui. Vem cá. Ah, mano. Certo. 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 Ele botou... Ô. O que que cê tá fazendo aqui embaixo, véi? Tá louco. Ô, o que que cê tá fazendo com essa fumaça do caramba? Eu não sei, não tô entendendo de onde tá vindo essa fumaça do caramba. Eu acho que eu apoio isso. Já sei. Cê vai ficar aí, tá bom? Já tá feio as portas. E deixei ele aqui no psiquiatra. Pode jogar, Jó. Pessoal. Eu acho que não é uma boa ideia, senão acho que ele vai atrás de você. É melhor ser voltado. É. Porque esses receitos tem uma saída lá. A parte. Não, cara. Não, cara. Pega pra cá. Pega pra cá. Que isso, véi? O que que cê quer, mano? Ô, primo. Nunca mais cê vem pra Londrina. Eu vou mandar mensagem pro Renato agora, véi. E ele é na minha casa, ô, local. Tá louco? Mano, cê vai... Só essa noite só. Ah, só essa noite. Que susto. Cê vai dormir na piscina aí com os cachorros. Vai, 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 vai. Puxa o louco. Vai ficar aí. Seu Jack. Vai ficar aí. Agora cê vai dormir aí. Vai ficar aí, filho. É. Isso mesmo. Não tenho medo. Vamos deixar ele... Cê vai ficar aí até amanhecer agora, tá? Ó, tem a plantinha aí. Cê acomoda. Tchau. Nossa, abre tudo aí, mano. Olha isso. Tá pegando fogo na sua casa. Vai ficar aí, sim. Como que ele fez essa fumaça, véi? Não sei, mano. Seu fogão aí, só tem nada. Tá chegando. Não. Tá fechado Tá, enfim Rapaziada, é o seguinte Hoje, essa noite vai ser A pior A última e a pior noite Porque a gente vai ter que passar a madrugada acordada olhando ele Porque dessa vez ele tá passando os limites E ele tá fazendo muita merda Olha lá ele Acho que a gente esqueceu um detalhe Que detalhe? Caraca Tem que ter um tranque Deixa tudo aberto aqui Nossa mano, eu olhei na sombra Parece que a Bruninha tá lá com ele Credo, tá louco Ô Bruno, quando ele chegar vai trancar aqui Tá, tranca lá, tranca lá Ele entrou pro banheiro Entrou pro banheiro Tranca aí, tranca aí Pra não ter perigo dele sair Ele vai ficar preso aí Não, não é brincadeira Óbvio que eu juro Vindo todo dia de noite aqui Primeiro vai espionar a menina Depois vai Irmão, o cara tá, sei lá, fazendo o que Três horas aqui da menina na minha casa Pulando do lado do outro sambando Que cara vagabundo E você vai ficar aí, eu sou imbecil Sai daí viado, você vai morrer Vai, vaza Vaza dur Caraca mano, tá Eles também são ali Deixa aqui nos comentários o que a gente faz Mas essa vai ser a última noite Eu não sei pra onde eu vou levar ele Até agora mano, obrigado por estar ajudando Então é isso, a noite vai ser longa Tchau 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 Tchau